TV Imprensa presente aqui em Taubaté, onde vamos acompanhar com foca a luta de judô. Se inscreva no canal. 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 que o Brasil viveu nas últimas semanas no Rio de Janeiro. Então, portanto, esta é uma atividade, é uma das atividades que faz parte do projeto Campeões de Prata. A gente acredita que as pessoas que treinam, por vezes, não ganham a medalha de ouro, mas ele ganha, sim, porque o Campeão de Prata ficou, assim, o milésimo do Campeão de Ouro, que ganhou a medalha de ouro. Então, a gente está aqui valorizando e dando a eles condições de mostrar que são tão bons ou tão importantes quanto aqueles que ganharam a medalha de ouro. Eu quero que vocês tenham um excelente dia, o Sesc está aberto à comunidade, aqueles que puderem conhecer a exposição Campeões de Prata, está em outro espaço aqui na nave cultural. Vejam lá nossos campeões das últimas décadas, né? Todos os medalhistas de prata estão lá e sejam todos muito bem. Obrigado, vejam lá o do lado do Palahino, o senhor Max, o senhor Lé Filipe. Muito bom dia a todos. Na verdade, eu estou aqui representando o professor Calazans, o professor Calazans que é o delegado regional e eu sou o adjunto. O professor Calazans há 28 anos, delegado regional. Bom, eu vou pedir ao professor Douglas quebrar um pouquinho o protocolo, mas vou dar uma mensagem ao público e às crianças também. Talvez os pequenininhos não entendam bem o trocadilho, né? Que eu vou fazer uma brincadeira. Mas primeiramente aqui agradecer ao professor Douglas, ao Sesc, pelo convite mais uma vez aqui. Aos nossos medalhistas, né? O honorato, o professor Douglas, o Thiago Camilo. E também, ao público, quem não sabe, o professor Douglas, ele foi o primeiro atleta no Brasil a realizar uma final olímpica. Ah, eu lembrei. Primeira, nós já tínhamos alguns medalhistas em terceiro lugar de bronze, mas o professor Douglas foi o primeiro atleta a entrar no pódio como prata em uma final olímpica. Bom, então vamos brincar um pouquinho aqui. Deixa eu chamar. Vem aqui você um pouquinho. Vem aqui você. Isso. Fala o seu nominho pra mim. Davi. O Davi, hein? Vem cá, Davi. Fica comigo aqui. O Davi, eu tenho certeza que vocês vão entender, igual os medalhistas também, que parece fácil, né? Falar, ah, medalhista, mas o que vocês lutaram, treinaram pra chegar onde vocês chegaram. Então, o Davi, ele, eu falei pra ele lá fora, que eu queria tomar um suco de laranja, mas eu não trouxe dinheiro. Eu não trouxe dinheiro. Aí o Davi, ele tem um timore especial, ele tem um kimono com um bolso, tem um bolso dentro do kimono dele. Aí ele falou, ah, professor, mas eu não posso te pagar o suco, porque eu não tenho um bolso, aliás, o meu bolso tá vazio. Mas é que ele não sabe que o pai dele, a mãe dele, colocou lá 10 reais dentro do bolsinho dele. A partir do momento que ele não sabia que ele tinha o dinheiro, ele falou pra mim, ah, eu não posso te pagar, porque eu não tenho dinheiro. Mas ele não viu que o pai dele, a mãe dele, que trouxe ele aqui no evento, tinha colocado escondido lá 10 reais. Aí ele pegou, colocou a mão no bolsinho dele, tirou uma nota de 10 reais. Aí o Davi falou pra mim assim, nossa, vocês têm, agora eu posso pagar, eu não sabia que eu tinha o dinheiro, agora eu tenho, eu posso pagar o suco de laranja. Então, onde eu quero chegar? Todo mundo aqui tem uma força, uma energia no seu coração, no seu interior. Como o trocadilho que eu falei do dinheiro, que ele não sabia que ele tinha, depois descobriu que ele tinha, vocês também têm essa força, todos vocês têm essa capacidade. Basta você procurar dentro do seu coração e ter muito sucesso na vida e ter muita sorte e se dedicar bastante no dia a dia que todo mundo será de sucesso. Então, espero essa historinha que eu ouvi uma vez, eu gostei. Espero que todos busquem essa energia dentro de vocês mesmos e toquem adiante na vida. Ok? Muito obrigado a todos. Fiquem pra mim, pra mim. Tiago e Camilo. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Muito bom. Se não tivesse tomado café da manhã, vou botar fraco hoje, né? Tô fraco, né? Primeiramente, gostaria de agradecer ao SESP pelo cupid, parabenizar pelo evento. Agradecer ao sensei Douglas, ao meu sensei no Pinheiros e o trabalho sensacional que vem fazendo no SESP. Tô acompanhando o Carlos Honorato. Acho que hoje é um dia muito feliz pro esporte. Eu sou do interior de São Paulo, de Bastos, uma cidade de 20 mil habitantes. Eu comecei no judô com essas crianças daqui, eu tinha 5 anos. e quando eu iniciei o judô, eu jamais imaginei que eu fosse participar de 4 Jogos Olímpicos. Eu não tinha essa certeza. Mas a minha maior lembrança da época que eu comecei no judô foi todo o aprendizado que eu tive como judó, não como atleta competitivo. Isso, ele fica pra toda a vida. Acho que a fase competitiva do atleta, ela tem um tempo, ela acaba. Mas o ser judô, aquilo que eu comecei a aprender com 5 anos, eu serei por toda a minha vida. Então, obviamente, uma das maiores lembranças que eu tenho é dos meus pais me acompanhando nas aulas e nas competições. vocês não têm ideia da importância do tempo de vocês dedicado aos filhos. Às vezes a gente arruma desculpa, né, trabalho, mas a gente sempre pode fazer um pouco mais por nossos filhos. O mais importante que a gente pode dar é o nosso tempo. Então, parabenizar os pais que vieram aqui no domingo de manhã. Acho que esse tempo que vocês façam com seus filhos é um tempo muito precioso. que fazem a diferença para eles. Eles ainda não têm essa noção da competição ainda, mas eles terão no futuro. Mas tudo começa agora. Começa com uma brincadeira, começa com uma boa disciplina do sensei, respeitar os mais velhos, respeitar o sensei, respeitar o companheiro durante o treino, ter respeito ao local de treinamento. Acho que tudo isso ele engrandece o espírito da pessoa. então acho que eu sou muito grato por tudo que o esporte fez por mim. O judô é uma ferramenta muito poderosa de transformação. Não é só transformação social, é transformação como pessoa, como cidadão. O judô sempre será uma referência de boas atitudes na minha vida. A gente está o tempo inteiro decidindo, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. a gente está decidindo o que nós vamos comer, o caminho que nós vamos pegar para chegar ao trabalho, as pessoas que você vai se relacionar, tudo a gente decide. E o judô, os princípios do judô sempre serão uma referência para mim daquilo que eu tenho que fazer na minha vida. As crianças normalmente não entendem tudo isso, mas os pais que são o espelho, que são os heróis dos seus filhos, espero que eu recebam essa mensagem com carinho, porque eu sei o quanto foi importante e o quanto ainda é importante a referência do meu pai na minha vida. Então, espero que vocês tenham um bom festival, que vocês aproveitem esse momento, essa oportunidade. Nós vemos um país muito desigual e poucas pessoas têm acesso ao esporte. Pode parecer mentira, mas é verdade. Então, considerem-se pessoas privilegiadas, crianças privilegiadas por estarem aqui fazendo esporte. Então, quero agradecer mais uma vez ao SESC. Eu fico muito feliz de ser convidado, poder falar um pouco da minha trajetória, falar um pouco da transformação que o esporte teve na minha vida e levar uma mensagem de apoio e de apoio e de apoio para todos vocês. Então, um bom dia a todos. Estaremos aqui torcendo por todos vocês, não pela vitória, né, que não pedimos judô, que você não precisa ser necessariamente campeão para ser o vencedor. Então, cada um tem o seu limite. Às vezes, o limite é ser campeão da sua cidade, do seu estado, da sua região, do continente, campeão, às vezes, do mundo, ou até o líquido, que é o máximo. Mas cada um tem o seu limite. E o mais importante da vida é a gente chegar no nosso limite. Então, muito obrigado a todos e bom dia. São, são. Os mais honorados. Bom dia a todos. Bom, eu, vocês, né, eu comecei com cinco anos, o Thiago começou, eu comecei com oito anos. Primeiramente, eu quero agradecer ao Sesc pela iniciativa. Eu acho que o Sesc vem trabalhando nessa forma de inclusão, ajudando a população, tendo ótimos eventos, não só esportivos. Eu acho que isso aí faz a diferença lá na frente. Eu acho que todo mundo é um pouco carente dessas coisas com o Sesc que faz para a população. Bom, eu comecei o judô com oito anos e o que eu posso falar, eu acho que o Thiago já falou tudo aí, né. O Thiago já falou bastante e ainda tem que deixar um pouquinho com o Douglas, né. Com o Douglas falar também. Mas, o mais importante que eu acho, assim, o judô é um esporte com transformação mesmo, independente se a gente vai ser atleta, né, vai conseguir chegar a participar de uma olimpíada, mas eu acho que o mais importante é a amizade que a gente tem dentro do esporte, as pessoas que a gente conhece através do esporte, as coisas que a gente conquista através do esporte, né, às vezes o garoto que está aqui ele vai chegar só até faixa verde, né, dentro do judô, mas ele vai fazer uma faculdade, vai ser todo uma empresa, né, um amigo ou uma multinacional, né, ele vai conquistar o seu sonho através, né, do esporte. Eu sei que nem todos aqui vão seguir no judô, mas muitos aqui através do judô vão conquistar os seus objetivos, os seus sonhos. E, com a ajuda dos senhores pais, né, tanto na vitória quanto na derrota, chegando, abraçando, fazendo carinho nele, incentivando ele, tanto, né, na vitória, falando, na vitória, né, falando pra ele, ó, você tem que continuar dessa forma, você tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, né, enchendo muito a bola dele também pra ele não achar que a vida é muito fácil, do mesmo jeito que na derrota, você ir lá e falar assim, não, vamos continuar, vamos trabalhar e a gente vai melhorar, vocês vão ver que os filhos de vocês no futuro, né, vão ser ótimos, né, e vão ser campeões aí na vida. É a mensagem que eu tenho que passar pra vocês, senhores, boa sorte que os atletas, né, consigam fazer tudo aquilo que vem fazendo, né, na aula, fazer aquela demonstração que aqui o mais importante não é, né, o campeão, mas sim a participação, né, tentando mostrar tudo que você tá fazendo de certo nas aulas aí de judô. Parabéns e boa sorte a todos. agora com a palavra o nosso primeiro finalista olímpico de judô nos Jogos Olímpicos Los Angeles 1974, medalha de prata, head coach do clube Pinheiros e vice-presidente da FEDESP, sensei Douglas Vieira. Obrigado, Anderson, obrigado. Tá contratado pras próximas. Pessoal, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao SESA, em nome da senhora Eliane, nossa gerente aqui de Calvatera e todos os funcionários que possibilitaram essa empreitada pra gente poder realizar uma atividade. lembrando que nós começamos essa atividade há quatro anos e só lembrando que o SESC faz 70 anos de várias atividades. Então isso é muito importante. O que o SESC proporciona uma pequena parcela da população faz muita diferença no futuro. Eu aqui comecei o judô com quatro anos de idade em Caçapava aqui no barco do Panaíba e aí eu queria saudar o Márcio em nome de todos os professores e árbitros empresários que assim a gente volta na lembrança quatro anos meu pai fazia judô também em Caçapava e daqui de Caçapava eu parti pro mundo. E isso é importante pra mim porque a gente volta nas raízes. mas queria dar um bom dia especial também pra todos os pais. As crianças já estão bastante agitadas a gente já sabe disso mas vocês hoje são as pessoas mais importantes. Vocês eles estão encaminhando seus filhos pras atividades. Com consciência eles precisam se desenvolver com paciência com atividades a longo prazo. Ninguém é campeão a vida inteira. Como o Tiago falou a gente tem um limite e nós três aqui o nosso limite foi a medalha de prata em cada época. Então é importante que vocês possam encaminhar seus filhos mas que não exijam dos seus filhos serem os campeões pra satisfazer as próprias vaidades. Exijam dos seus filhos uma formação adequada aonde eles serão cidadãos no futuro. Parabéns a todos parabéns às crianças a todas as pessoas eu gostei muito de ver esse ginásio lotado e espero que nos próximos lote mais ainda e aí a gente passa vários dias de atividade muito obrigado ao SESC muito obrigado a todos vocês nós nos sentimos honrados em ser medalha de prata muito obrigado a atividade é uma saudação para o fechamento da atividade ok? é por favor muito obrigado muito obrigado muito obrigado atenção agora eu vou pedir para as crianças no ano de 2010 e 2011 e 12 se tiver para que fiquem sentadas não está tanto os outros meninos e meninas vocês podem se acomodar aqui atrás lá aqui na casa ok? só quem está de kimono que vai ficar aqui atrás daqui na casa quem não estiver de kimono fica do outro lado lá mas deixa o chinelo safado tudo que o papai com a mamãe ok? muito obrigado pode sair pessoal os professores coloquem seus alunos por favor o que é? o que é? onder o que é? o que é? Acesse o nosso site www.grupos.com Amém. 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 Sous-titrage ST' 501 Get into the river, make up your mind Hey, I like that shot Take a dance Oh yeah, oh yeah Up and down, up and down Oh yeah, oh yeah Up and down, up and down Love me like a Jesus Why don't you keep doing this to me, girl? Love me like a Jesus You know I hate it when you do that Oh yeah, oh yeah I like to know who we normally do the two of us It seems we do not get along In the beginning, stranger, you and I were so in love You may correct me if I'm wrong Sometimes you shock me with the morning kiss that turns me on In love, at times you see me go Sometimes you treat me not But then you're cold as ice What am I gonna do? Oh, oh, my love is like a seesaw Love is like a seesaw Now it's coming too far, girl Sometimes you shock me with the morning kiss that turns me on In love, at times you treat me go The way we argue over little things that make no sense I believe you, me, it's getting old In the beginning, stranger, you and I were so in love You may correct me if I'm wrong I cannot take no more Though it's been said before I'll have to get away Oh, my love is like a seesaw Love is like a seesaw Now it's coming too far, girl Our love is like a seesaw Seesaw Now it's coming too far, girl It keeps going Up and down and 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 up and down Well, it's like a seesaw It's like a seesaw And our love is going too far But if I told you once Well then I told you twice I'm telling you girl You know it ain't that nice I give you love man I treat you good I'm telling you darling Hey I wish you would Stop treating me like a seesaw I can't take it girl It's going too far And you act so sweet You knock me off my feet What am I supposed to do girl I cannot take no more Though it's been said before I have to get away Oh oh I love it like a seesaw Now it's going too far girl I love it like a seesaw Now it's going too far girl Keep going I've been down and 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 I've been E aí Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Amém. 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 vào tochtungo. Amém. 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 Aplausos 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 Nós temos que se emparrar mais uma vez aqui. Tá passando lá de verdade. Vamos lá. Dá um espacinho do lado. Vê se vem pra cá vocês. Vem pra cá, vem pra cá. E vem. Vem mais. Pode vir mais. Afasta o máximo de poder. Sem ser puxado da ponta dos resultados lá. Vem pra cá, vem pra cá. Pode vir. Pode vir. Pode vir mais. Pode vir mais. Isso. Aí, tá bom? Agora vem pra cá. 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 Isso. Pronto, fechou? Pra começar, nós vamos só acertar. Se tem alguém sozinho. Então, pra cá todo mundo me ouvindo, faz isso. Puxa. Primeira coisa, salvação. Vem. Vamos chegar na casa da frente da frente. Vem frente a frente. Parou. Quem estiver sozinho, sem parceiro, levante as mãos. Tá sozinho? Quem tá sozinho? Rápido. Vem aqui. Vem aqui pra cá. Puxa. Puxa. Volta. Puxa. Viu lá? Puxa. Volta. Agora é difícil. Vem cima aqui no alto. Tem que subir segurando. Vem lá. 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 Segura. Exatamente. Como sem lação. Desce os olhos. Respira fundo. Pensa no Corinthians. Preto comer. Bater. Bater. Ainda vim puxar. Aí faz essa oração. Vem. Vem. Vem lá. Ou seja. Onde vem para o outro. Faz a situação. Agora. Atenção. Esse lado aqui. vai ter um desafio esse lado aqui precisa deitar deita, barriga pra frente essa atividade eu chamo de subvista tateada eu vou segurar o caminho aqui segura a força e aí eu tenho que puxar o caminho chegou aqui e entrou o caminho prepara vamos lá força troca força 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 é só uma bola só uma bola mateiro só uma bola ó 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 Mais uma reunião de licença dos 3x7, primeiro lugar, Pedro de Palma Técnica, segundo 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 lugar, Pedro de Pal Boa noite. Boa noite. Por favor, a senhora, a senhoras moral e a senhora negativa. Falei, pessoal. Uma senhora, uma senhora, uma senhora. Alemens. Aplausos Aplausos Essa é a Poliana Em São José dos Campos Já teve o primeiro lugar lá em São José E tudo está indicando que ela está levando também O primeiro lugar aqui em Taldateca Mais uma medalha, a Poliana ganhou. No mês passado ela pegou lá em São José dos Campos e hoje veio para Taubaté nesse torneio e conseguiu mais uma medalha de juros. Para você, Poliana, quantos anos você tem, Poliana? Nove. Nove anos. Você começou a gostar do judô, como que você se simpatizou por isso? Ah, assistindo as Olimpíadas, vendo aquela Rafaela, né, ganhando a primeira medalha dela e eu gostei muito do judô e aí comecei a praticar. E é gostoso, né? Muito. E a luta hoje foi emocionante para você? Muito. Rapidinho você conseguiu derrubar a parceira? É, eu acho. Você esperava por essa medalha de ouro? Não. Não esperava, mas conseguiu. É. Que conselho que você dá para aquelas meninas que não gostam de estudar e ficam andando aí com mal companhias? Que o esporte, que qualquer esporte é muito bom e você tem mais interesse pelo esporte e acaba vivendo uma vida bem legal. Muito bem, mostra a medalha, quero ver como que é que ela faz, morde ela, como que é que ela faz. Aí, alguém vai ter que me engolir. Também de São José dos Campos, Vitor Campos. A segunda medalha também, Vitor? Terceira medalha de ouro. Terceira medalha de ouro. Qual o prazer que você sente sendo assim, ganhando a medalha de ouro? Ah, muito feliz, né, mais uma vitória, mais uma vitória, né, terceira medalha de ouro só esse mês. E é muito bom o esporte por causa da saúde, não só da saúde, também cuidar do lazer também, né, é bom. E o que que veio a você gostar mais do judô? Que tem tantos esportes diferentes. Tem, eu sou atleta de bike também, judô e só. É importante. Conselho que você deixe para os amigos? Treinar, se esforçar. Só com a Ana Clara, também que é de São José dos Campos, já tem 15 medalhas, hein, Sra. Ana Clara? De ouro. 15? Não. Só São José? Não. De Mauá, São Bernardo, é... Ah, não, São Paulo, é... Talbate, que hoje aqui, né, e Cacapava e outros. E você foi muito rápido nessa luta de hoje, hein? É, a Ana tava vindo correndo de cima, aí na hora que ela tava vindo, não, 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 ela veio toda a coisa. Aproveitei o espaço dela e entrei. Eu não sei nem se eu consegui filmar, porque a hora que eu liguei, você já derrubou a menina, já ganhou. Acho que deu fração de segundo, é isso? Foi. Conselho que você deixa para as amiguinhas. Para quando for treinar, treinar bem, treinar bem forte, para quando você chegar em avô, para você também. Porque quando você faz judô, você pode conseguir, conseguir uma escola, você pode conseguir você uma escola. Aí você chega lá e você fala assim, ah, por exemplo, sua faixa preta, ela você pode conseguir. E eu conselho a treinar muito forte mesmo, para quando chegar nos campeonatos fortes, ser campeão.